Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Capricórnio. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Capricórnio. Tem alguma coisa aqui, não sei o que vem depois na leitura, mas que fala sobre conquistar algo a mais, um degrau, alcançar o... é o patamar. É assim, porque fala sobre contratos, documentos, sobre uma conquista de algo aqui que vem te trazer, como eu vou dizer, a felicidade, né? Que vai te deixar muito feliz aqui. Não sei se é a venda, se é a compra, se é um contrato de trabalho, se é um compromisso romântico, não sei. Vamos lá. Capricórnio. 9 de ouros. Independência, realização financeira, imaterial e profissional, tá? 4 de ouros. O que mais? Porque o 4 de ouros fala de desapego, de soltar, mas também fala sobre... é... não é economizar, tá? É poupar, é investir. O que é que fala de algo que traz... não é que traz estrutura, fala de algo... Sólido, vamos supor. Algo como se fosse um imóvel, um carro, uma viagem, algo assim. Tá? Mas vamos lá. Capricórnio. 8 de espadas. Esse é o tarô vice-versa. Então, ele tem um lado com uma ilustração e o outro com outro. Aqui caiu nessa. 8 de espadas sempre fala de não ver algo, de estar limitado ou preso a algo. É... fala muito sobre insegurança, sobre limitações, sobre se sentir limitado. Fala muito sobre o mental, né? O que te limita, o que te aprisiona, é... o que te... por isso que fala da sabotagem, sempre que você se sente assim, por isso você se sabota. Aqui, ela tá cortando, tá vendo? As cordas. Tem mague aqui ainda. Você enxerga a situação. Não sei qual que é, tá? Você tem uma visão maior, uma visão melhor. E você consegue aqui se libertar desse pensamento, desse sentimento, dessa crença que limitava você a fazer alguma coisa. Vamos lá. Capricórnio. O louco. Você dando um grande passo, o salto de fé mesmo, tá? Você começa algo novo. Um novo trabalho, uma nova jornada, não sei em quem, no quê. Um relacionamento, uma viagem mesmo, uma mudança aqui. Você começando algo novo. Seis de ouros. Nossa, e por incrível que pareça, todas as cartas estão de costas. Você já está lá. Você não tem... Você... Aqui, você não tá olhando... Você não tá no passado. Você já tá na frente. Pro futuro. Quer dizer, nada te impede de realizar ou fazer... Falar algo aqui. Seis de ouros é a troca, né? É ajuda, troca, apoio, fala de ganhos, tá? Aqui seriam ganhos também financeiros. Não sei o que que vou... Como você vai ganhar, né? É... Algo a mais aqui. Porque aqui me fala de... De ganhar mesmo. De entrada. Não é uma entrada grande. Mas, assim... Só pede o cuidado de... Se você tá ganhando a mais, não quer dizer que você tem que gastar mais, né? Tenta guardar, investir esse dinheiro que vier. Porque talvez você use no futuro pra algo maior, né? Capricórnio. Nove de paus. Que fala de desgaste físico, tá? Emocional também. Mas fala muito de um cansaço, né? De... Não sei se vocês lutaram muito já por algo. Se vocês vêm lutando por isso há muito tempo. Mas fala assim... Pra você aguentar mais um pouco. Ou insistir mais um pouco. Porque isso tá quase lá. Né? Então, assim... Não é o momento de fraquejar. É o momento de continuar. Aqui vocês já começaram. Mas tem alguma coisa que te deixa ainda cansado. Cinco de ouros. Que fala da escassez. Né? Da falta. Material. Mas aqui eu acho que é um medo. Sabe? De que falte. Ó. As de copas. O início de uma grande felicidade. Vocês transbordando felicidade. Por isso que eu falei. É... Esses cinco de ouros representam o fim aqui. Tá? Sabe aquele... Aqui. Agora tem muito meme assim, né? Se um dia eu fui pobre, eu não lembro. Não. Mas não é isso. É... É assim. Se um dia me faltou muito, né? Se no passado. Na semana passada. Enfim. O que seja. Faltou. Não é que você não lembra. É que isso realmente fica. Né? Vocês conseguem resolver alguns problemas financeiros. Vocês conseguem começar a resolver esses problemas. E assim. Dinheiro. Não é que dinheiro. É a parte material. Não vai mais ficar tão escassa. Sabe? Não vai mais faltar tanto. As de copas e as de paus. Os dois inícios. Os dois ases felizes aqui, tá? Aqui mostra algo apaixonante, vibrante, emocionante. E é o começo aqui. De coisas felizes mesmo, tá? Empolgação. Empolgantes de vocês. Na vida de vocês. Capricórnio. Eita, Capricórnio. Rei de paus. Ó. Tu falou todas as cartas aqui. Menos essas. Estão de costas. Aqui é muita realidade. Mas vocês já estão no futuro. Já estão pra frente, né? Deixe pra trás. Tá? Não é deixar pra trás também. Mas assim. Fica pra trás. Situações ruins. E aqui fala de vocês tomando as atitudes. Fazendo as coisas acontecerem. Muito mais seguros e seguras de si. Os enamorados escolhendo algo, né? Alguma escolha. Pode ser um relacionamento também. Sete de paus. Que é uma carta de defesa. De se proteger, se defender. Ou vocês na defensiva. Cinco de paus. Os conflitos podem ser internos, tá? Três de ouros. A oportunidade. Aqui é o crescimento, tá? A ascensão. É de algo crescendo, sendo construído. Algo sólido, tá? Concreto aqui. Rei de ouros. Capricórnio. O sol. E o as de ouros. Eita! Ó. Vamos dar as duas possibilidades aqui. As duas situações. Vamos primeiro falar do dinheiro, né? Do profissional material. Aqui me mostra vocês. Independente. Se realizando financeiramente, materialmente, profissionalmente, tá? Porque aqui me mostra agora vocês ganhando, não sei, né? De que forma, mas vai vir. Algo a mais. Só que assim, esse a mais pede pra vocês guardarem. Investirem. Não gastarem, tá? Me mostra um cansaço muito grande. Eu não sei se vocês passaram por muitas situações. Ou estão passando ainda difíceis financeiras. Mas que isso passa, tá? Porque eu não sei o que começa aqui na sua vida. Que nova jornada é essa? O que vocês começam? O que passo grande é esse que vocês dão? Porque aqui vocês perdem a insegurança. Porque vocês começam a enxergar de uma forma diferente o que tem que ser feito. O que tem que ser dito. Como vocês têm que agir. E aí inicia pra vocês uma fase maravilhosa, tá? Eu não sei também se inicia. É lógico que eu vou falar da parte romântica, né? Emocional aqui de vocês. Mas vocês começam muita coisa junto, tá? É como se assim... Sabe aquele momento que dá um clique, né? Que a gente fala que é o ciclo, né? Quando muda. Mas aqui vocês começam uma nova jornada. E muita coisa começa junto. Vocês não começam a vibrar junto. É porque as coisas começam a iniciar junto. Ou vocês já começaram aqui. Porque vocês já estão lá na frente. Tá? Tem muita coisa sólida e concreta sendo construída. Tá no início ainda. Porque é um três. Então vocês ainda estão iniciando. Né? Esse algo material. Eu não sei o que que é aqui. Que vocês estão construindo. Que vocês adquirem também. Mas tem um ganho material. E tem vocês construindo algo material. Algo que vem te trazer a segurança. A estabilidade. A estrutura que vocês querem. No amor. É a mesma coisa. A mesma coisa. Mostra vocês aqui. Buscando a sua realização material. Né? Mas vocês se libertam aqui de uma crença. Ou de uma insegurança. De algo que estava na sua mente. E aqui vocês iniciam uma jornada. Tá? Mostra um desgaste. Um cansaço. Uma falta. Tô falando agora no emocional. No romântico. Vocês se sentindo muito sozinhos. Carentes. E aí vocês iniciam algo. Também na vida de vocês. Um ar de copas e um ar de paus. Uma paixão. Um sentimento que começa aí. Tá? Tem ainda uma certa resistência da parte de vocês. Isso gera um conflito muito grande. Porque entre o que vocês acreditavam e o que tá sendo. O que está acontecendo. Mas isso tá no começo. Tá sendo construído. Tá? E aqui mostra algo concreto e seguro também. Ó. O sol que traz a clareza, a iluminação, os caminhos abertos. E o sol fala de novo o ciclo. Tanto no amor quanto no financeiro. E o as de ouros. Que é a grande oportunidade. E assim. Independente da área. Profissional, material, o amor. É uma grande oportunidade. Sabe aquelas que se você deixa passar vocês não tem outra? Pois é. Capricórnio. Eita Capricórnio. O pássaro. Muita conversa. Comunicação. Muito diálogo. Mas aqui mostra vocês muito contentinhos. Felizinhos. É. Porque o pássaro aqui. Ele chama. É alegria. Tá vendo? Não tem nada de tristeza não. Capricórnio. Eita. Cestão. Aliança. Parceria. Tá? Independente se é no amor. Se é profissional. Uma parceria. A estrela. A estrela. A estrela fala muito de fé, né? De confiar. De acreditar. A estrela. A afirmação e a confirmação. De que é algo certo. De que vocês estão tomando a decisão certa. O coração. O coração. Independente da situação aqui. Vocês estão felizes. Primeiro passo. Igual a carta do louco. Vocês dando o primeiro passo. Começando uma nova jornada. Ou as novas jornadas. E falam muito aqui pra vocês ouvirem sua intuição. Ter coragem. O livro que fala das revelações. De conhecer. De conhecimento. Pode falar de trabalho. De estudos. De documentos também. A lua. A lua sempre fala do medo. Da indecisão. Mas sempre fala de enfrentar os medos. Tá? Então vocês com a coragem aqui. De enfrentar o que tiver que ser. Mensagem. Comunicação. Em breve vocês recebem aqui alguma notícia. Algo que vai trazer um movimento pra sua vida. Vai te tirar de uma estagnação. E fala muito aqui de segurança. Tá? Pra confiar. Pra acreditar. Ó. Mensageiro. Não sei que notícia é essa. Sobre o que é. Pode ser também sobre documento. Sobre contrato. Mas é algo que chega rápido aqui. É o que eu disse. Em breve. E o pássaro. A comunicação. Conversa. Diálogo. Essa carta tinha virado. Eu coloquei no monte. Ela veio de novo. Aqui eu acho que é algo financeiro. Tá? Pra muitos. Pra maioria de vocês. É algo financeiro. Alguma notícia. Algum contrato. Deve ser esse dinheiro que entra aqui. Quer que eu fale de matéria. Mas vocês estão recebendo. É um dinheiro mesmo que entra. Que vocês recebem. Não sei referente ao que. Pode ser um aumento. De repente vocês podem falar. Ah. Não tem possibilidade de eu receber dinheiro de nada. Gente. Se tem que vir. Ela vem. De alguma maneira. Ela vem. Capricórnio. Muitos acontecimentos aqui. E. Vão botar a vida pra girar aí. Porque tá acontecendo. Tristes vocês não estão. Vocês estão felizes aqui. Eu espero. Que faça muito sentido. Na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Gratidão. Gratidão.